Música Hoje o desafio é simples do Istanbul Guys Eu não fecho esse jogo se eu não ganhar nenhuma Literalmente, eu tenho que jogar até eu ganhar Então, vamos lá né cara, bom, é literalmente Cara, eu não, eu, mano, eu não Seria, eu acho que esse desafio seria mais fácil, tipo, se eu perder, eu fecho o jogo Seria, tipo, mais GG, né? Seria muito mais GG, tipo, eu gravaria um vídeo ali de um minuto O Adriano receberia dois pão com o Mortandela E é isso Que nojo Porque afinal, vídeo de um minuto Não gravar nada, não é a mesma coisa Bom, e aí? Ah, tá, beleza Plain de Splash Esse aqui é fácil até Eu queria só aprender a fazer o bagulho ainda Oh, se eu não passar nesse aqui, eu acho que eu choro, cara Eu acho que eu choro no banho, na moral, velho Acho que eu choro um pouco no banho, tá ligado? Se eu não passar nesse aqui Eu dou uma choradinha no banho, bem tranquilo Se eu perder o desafio logo de cara É porque, tipo, quando você joga solo, você joga com o bote, né? Então é outra parada Ah, esse aqui eu vou fazer o arroz com feijão Não, 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 não Nossa senhora, que medo Esse aqui eu vou fazer o arroz com feijão É claro, né, moleque? O homem vai como? Só no arroz com feijão No simples, tá ligado? Ele joga fácil, né? Joga fácil, eu diria Acontece Acontece, acontece Acontece, acontece, acontece Acontece Eu não vou Eu vou esperar porque Bom, eu só quero esperar Mas eu vou esperar porque eu quero esperar, tá ligado? Beleza? Toma! Oxi Oxi Esse aqui tá malucão Vim logo na câmera Nossa, esse aqui já era, acabou Esse aqui é um bote disfarçado, galera Esse é um bote disfarçado Esse cara aí Ele é um bote disfarçado A gente não sabe o que é um bote Mas ele é um bote disfarçado Deu uma oportunidade pra todo mundo Uuuuh Pera, deixa eu ver Caraca, skin lendária ali, véi Se eu ganhar esse aqui Eu serei considerando um dos melhores jogadores do mundo Eles tão deixando a gente sonhar Não, brincadeira Óbvio que não, mas Cara, ganhar esse aqui seria muito bom Imagina, de primeiro eu já mando e ganho Olha esse skin, esse cara é da hora Caraca, esse aqui é muito massa Esse skin, esse cara verdinho aqui, véi Esse amarelinho Muito bonita Ó, tem um cara ali com algum skin que eu Vem, ou menina, sei lá Porque ela é escrita adulta Eu não sei se é menina ou se é cara Bom, mas tudo bem Por favor, nada de time 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 Por favor, por favor, por favor Nada de time Por favor, nada de time Uuuuh Ah Bom Mapa do homem Esse aqui eu diria É o mapa do homem É o mapa do homem Tipo o mapa que ele fala O pai tá on, é isso? É esse mapa aqui, o do pai? Nossa, mas nunca é esse mapa do pai Nunca, nunca, nunca Beleza, galera Ele vai por cima aqui, tá ligado E aí ele vem por aqui Entendeu? Aí ele joga por aqui Joga fácil, joga fácil, joga fácil, tá ligado? Vai por aqui, vai por aqui Opa Não, 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 não Não, 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 não Calma Carrinho aqui Ô merda, ô merda Eu não vou passar, ô merda Calma, 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 calma Uh, uh Calma Meu Deus, meu Deus Ah Merda Cara, eu tenho que começar a usar mais o Double Jump Eu pareço um bote andando, sério, eu ando igual um bote, cara Eu ando igual um bote, me conformo Mano, eu, 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 entendeu? Eu sou um botinho, eu sou um mini bot Eu sou tipo um botinho Eu ando igual um bote, eu ando parado, eu fico com medo ao Double Jump Aí todo mundo dá o Double Jump e aí eu fico pra trás É isso que acontece sempre Beleza, isso aqui é, isso aqui é, bom, isso aqui é sorte, moleque Sorte em ser um pouco esperto, é só não sair igual louco Falei, é só não sair igual louco, né? É, é só não sair igual louco Eita, pô Caraca Deu logo um socão na minha cabeça ali, moleque Nossa Sem respeito nenhum Eita, pô Já vai pra cá Opa, já rodou ali já Opa, meu Deus Mano, esse aqui é eu muito Esse aqui é muito eu Esse aqui é muito eu Esse aqui é muito eu Toma esse carrinho É, moleque Esse aqui é muito, pai Tem como Oxe, é um botão Botão passou junto Olha os botões passando Nossa Nossa A parte ali de baixo Que se você cair Você pode ficar lá, né? Se você cair certinho Você pode ficar naquela parte ali de baixo Bom, mas eu não tô muito afim de cair ali não Eu quero ganhar Hoje eu vim pra ganhar Se tiver ganhar com burla Vai ser com burla Se não for com burla Vai ser sim burla Moleque, é isso É simplesmente isso Ou poderia ter a do laser, né, mano A do laser eu sinto que eu mando muito bem na do laser Mas, tipo Nunca pego ela Toda vez que eu tô gravando Eu não jogo ela do laser Tipo Eu tô gravando Eu jogo nas fases que eu nunca caio, tá ligado? Só pra passar vergonha na cara Ufa Essa aqui, mano Essa aqui é essa aqui, tá ligado? Essa aqui é ela Essa aqui é ela Simplesmente ela Calma Beleza Beleza, vambora Beleza, vamos morrer Se depender Porque todo mundo é meio burro, né? Mas tudo bem Relaxa Mano, vocês vão morrer tudo, velho Independente de mim, mano Vai morrer todo mundo Independente de mim Na moral, velho É só ir pro outro lado Na moral, velho São os malditos cabeçudos Então toma! Ah! Merda Nossa Fui eliminado Foi de elimination Foi de elimination Cara Cara, eu não sei Mano, era pra mim Ah, o cara levantou ali Aí fica meio foda Onde os caras já pontuam lá na frente? Ah, a gente não vai passar, mano Simplesmente só não vai passar Porque ninguém quer ir pro canto Os caras, ele quer todo mundo passar Mano, eu vou começar a dar carrinho em vocês todos, sabia? Toma Tom já toma Tom já toma Tom já vem Tom já toma Não vai Tom toma Galinho desgraçado Vambora, galinho Eita, pô Passou a pessoa pra cara, mano, moleque Beleza Toma Toma Não Toma, mas é o homem Não tem como É o homem, é o homem Ele simplesmente é o cara, tá ligado? É simplesmente ele O homem, tá ligado? Sem jeito Já vem aqui O galinho desgraçado vai ali Eu já venho aqui porque eu me aproveito do galinho E passo Opa Galinho também passou Eu tomo esse carrinho que eu não vou lá É, moleque E eu não é essa, meu irmão Bom Esse papel noel ficou, eu acho Eu acho que esse papel noel ficou muito Ficou muito Ó, passou O último foi o pinguinzinho Foi o pinguinzinho? É, foi o pingo O pingo passou É, papel noel não deu pra você Bom, eu tô lá em cima Pra mim deu Tá suado Agora é a última Agora é a última Agora é a hora Agora é a hora do vamos ver, moleque Já pensou de duas partidas eu ganhar uma já? Caraca Um score de 50-50, né, cara? Tipo 50-50 Magulho é GG demais Ou jogar, tipo, em grupo Agora que eu percebi Em grupo você pega bot Sem ser em grupo Não vem bot Essa daqui eu nunca ganho Putz, essa daqui eu nunca ganho, moleque Oh, shit Here we go again Beleza 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 Mas o pai tá muito online Sem jeito O pai tá muito online 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 Mano, é eu e esse carinha aqui Eu tenho como dar roda Ah, você vai bater? Ah, não! Cabeçudo maldito Ah, cara Ele passou pelo cantinho E eu conheço Que ele muda de passar pelo cantinho Era eu e ele Era a minha vitória Era literalmente a minha vitória Cara, se eu tivesse acertado aquele carrinho nele Que burro Dá zero pra ele Que ele pulou E aquele carrinho não pegou Eu teria ganho É porque eu fui no carrinho Pra ele pegar a pedra E eu passar do jeito de baixo Pelo bug Só que aí Ele não caiu no carrinho Eu não sei como Ele não caiu no carrinho Era pra ele ter caído no carrinho Tá ligado? Dá muito na cara Mano, esse vídeo vai ser um vídeo infinito É, galera O especial de uma hora De Sambul Guys Hoje Diante especial de uma hora De Sambul Guys É diante especial de uma hora De Sambul Guys Simplesmente Ei Já vejo o skin assim Já Ou o cara é sortudo Ou ele joga de ato Já começou com esse bagunho de soquinho Já? Sério É o meu Ah, isso aqui nem tem como não passar, velho Sério Se eu não passar na primeira Eu mudo meu nome, né? Na moral, mano Meu nome agora vai ser Roberto, galera Não sei se vocês sabem Mas agora é meu novo nome no RG Roberto Tá ligado? É Roberto, pode ser Entendeu? Pode me chamar de Robertinho se quiser É... É isso É simplesmente isso aí Mano, eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu tô querendo muito trocar meu nome Eu sou muito burro Eu não vou passar Eu só não vou passar Eu não vou passar Eu não vou passar Eu literalmente não vou passar Eu literalmente não passei Eu só não passei Calma Eu só não passei Literalmente eu só não passei Calma Meu Deus, eu passei Meu Deus Toma Desgraçado Deu? Toma carrinho também, corvo Deu soco Tomou logo um carrinho na cabeça Caraca, eu passei, moleque Essa não esperava Oxi Ó o homem que buga Bugou aqui, ó É o homem que buga, buga Ixi, tem dois de skin peak, hein? Ó Eita, tem um só É, skin é tudo, né, galera? Como aquele que eu falei É sorte, né, também É porque skin também pode significar O cara joga muito tempo Tá ligado? E ele conseguiu pegar uma skin Da cena roleta Por favor, nada de time Pelo amor de Deus, cara Por favor, por favor Nada de time Por favor, nada de time Por favor, nada de time Seja o que Deus quiser É isso O time se atrapalha É foda, né, mano? Ó Olha, me deu o push Valeu, obrigado, mano Não sei se foi meu push e tal Mas valeu pro push Ah, e é foda, né, irmão? Ô Panaca do cacete, né, mano? Idiota Meu time é só imbecil Tô vendo isso já, mano Bulls Meu time é só idiota É só idiota, é só idiota Ê Panaca do caramba Toma Caraca Nossa senhora Ô, peraí Eu quero até fazer um bagulho Ah, mas não vai adiantar em nada Cara, nós estamos ganhando, velho Caraca, nós estamos ganhando Eu pensei que meu time era só panaca Mas o deles parece ser mais panaca ainda Beleza, eu tô sendo totalmente carregado Pelo meu time Confesso, meu time é muito bom E eu sou burro Tá, meu time também é burro às vezes Mas, tipo Tudo bem Ah, velho Tá chato já, hein, mano? Tá chato já, hein, amigão? Doutor desgraçado do cacete Tá chato já, hein, mano? Opa, mano Persegui esse cara que é doido Pronto Pronto Vai eu e você, mas vai Meu bagulho é te perseguir Tamo ganhando Então eu vou te perseguir Isso Isso Eu só quero só te matar agora Piserável do caramba Cara chato do caramba Ó lá Vai, otário Caiu Eita, pô Não tava nem vendo Caraca Tava só pra eu matar ele, vai Otário Mano, você não tem noção Eu sou chato, velho Eu consigo ser muito mais chato que você, mano Caraca Dois em um Toma Opa Opa Vai eu e você É esse mesmo? Foi eu e o cara Uh, ele não caiu A mente ganhou já, velho Vai cuidar Sete a três já Toma, doutor Desgraçado Toma Queria só te matar Toma Queria só matar Uxa, o cara não tomou No que back não Eu roubei o cara Eu te mando também Cara, ganhamos muito bem, velho Ganhamos muito, ganhamos muito Na moral, ganhamos muito Foi muito bem Caraca, doutor Miserável esse cara, velho Ou qualquer ser humano pode ganhar Menos esse homem, velho Caraca, que cara chato, moleque Que cara chato O cara focou em me matar Em vez de ganhar bagulho Mano, se vinha da água Eu acho que eu já perdi, é meio caminho dado Pra eu já perder Oh, beleza Dá pra ganhar Eita marreta bugada Vocês viram ali? Marreta bugadaço Calma Beleza Tá bom Tá ótimo, tá ótimo Não tá ótimo não Mas tá legal, vai Beleza O ideal era ir por cima Mas tudo bem Ideal era muito ir por cima Aquele cara, aquele cara Aquela cabelinha ali ganhou Com toda certeza absurda Nossa, aquela cabelinha ganhou muito Com toda certeza absurda Ganhou já Ganhou Ganhou, acabou Tá bom Cara Vai ser o vídeo infinito É isso É isso Vai ser o vídeo infinito Vai ser o que Bom, pelo menos Esse aqui sou eu Troca o nick aí Coloca aí Será que eu vou vencer na vida? É eu É eu É eu É muito eu Caraca, mas esse mapa aí também Eu me ferrei muito Jogar sem ser contra bot É mais difícil, né? Quando você pega bot Assim, grupo é muito fácil Chama seu amigo pra jogar E joga Vem um monte de botão Nossa, fica muito tranquilo Agora, mano Quando você vai solo É um jogo de verdade Você vê que os tamborrais não estavam brincadeira Ah, esse aqui é suave, véi Dá até pra gente ir por fora Se quiser, hein? Eu acho que todo mundo vai tentar ir por fora Não Caraca Ninguém tenta ir por fora Então se fica por dentro É muito melhor Nossa, derrubei o cara ali Caraca Vocês viram aquilo? Os caras fazendo O negocinho lá da barriguinha Você faz isso aí mais rápido Olha lá Toma Fui de base Toma Fui de caixão Toma Fui de boa noite Pra já aprender a ser ligeiro Pra já aprender a ficar esperto Caralho, é possível Que eu não vou passar isso aqui de primeira Na moral, véi Eu vou ficar pra trás isso aqui, véi Nossa, tem muita gente passando Na moral Calma Calma Beleza Calma Calma Ah, cara Não é meu tio Ah, não é possível, mano Não é possível, cara Não é possível, cara Não é possível, cara Ótimo momento pra eu testar uma coisa Beleza É esse mapa aqui Quero testar um bagulho Pô, eu queria fazer igual aquele cara ali por cima ali Mas Sem paciência, sério Toma esse carrinho então Já vai ficar ligeiro Só pra ele ficar esperto Eu não vou tentar fazer igual os caras tentando fazer ele não Eu vou fazer o básico aqui, tá ligado De quem é burro mesmo Fazer bem o básico mesmo Aí, o pai manja Nesse aqui tem jeito Calma, agora eu quero fazer outro bagulho que eu tinha visto Como eu tô com o tempo Deixa eu ver Oh, dá mesmo Nossa Eu fui parar No Só não passei Quê? Depois eu só fui embora No céu tem pão E morreu